4 mil inscritos. Eu nunca pensei que eu teria tanta gente assim acompanhando as coisas que eu falo. Eu me sinto realizado em ver minha opinião sendo ouvida por todos vocês. E até um pouco estranho pensar que tanta gente assim está seguindo conteúdo, está gostando das coisas que eu estou produzindo no canal. E para fazer comemorar isso, além do vídeo de iceberg que eu lancei domingo passado, eu vim fazer agora um vídeo respondendo as suas perguntas, tanto de Shumat, quanto do Ragnarok, ou até de minha pessoa aqui mesmo. Então vamos logo ao vídeo, já nos mais nada obrigado a todos vocês pelo apoio, apoio no meu Ragnarok, apoio aqui nos vídeos de dublagem, nos vídeos de análise. Então vamos às perguntas, começando pelo Dublatex. Quais lutadores você acha que sobreviveriam a um golpe do Mjolnir Despertado? Cara, indo aqui de cabeça, sem muita análise aqui, a gente sabe que o Lubu conseguiu defender um golpe do Mjolnir Despertado, mas quebrou as pernas. Então vamos ver. O Lubu tancou um ataque, mas saiu fudido. O Adão, o Adão, vamos considerando ele sem os olhos do Senhor no final da luta dele até que tancar bem, já que ele tancava os golpes dos Eus, que eram os mais fortes da obra, na cara, entre aspas, de boa. Aí depois o Sasaki, o Sasaki é evaporado pelo Thor. Depois o Jack também é evaporado pelo Thor, nem precisa ser despertado. Aí depois nós temos quem? O Hayden. O Hayden, com a defesa dele completa, eu acredito que ele tanque um ou dois golpes do Martelo, mas vai ficar fudido do mesmo jeito. Aí deixa eu ver quem mais. Cara, o Puc não tem tanto, mano, que se destaca tancando mesmo. Tipo, o Thor, o Pudu é evaporado com o tapa do Thor. O Mjolnir Despertado. Aí depois, cara, depois do... Ah, tem o Kim Chi-Huan, que também sem... Se ele usar a defesa dele, se ele usar a defesa dele, um golpe de baixo pra cima. Ele morre também. O Hades conseguiu romper o bagulho dele com um golpe de baixo pra cima. Então o Kim, porra, também ser evaporado. Não tô considerando os humanos... O Kim, por exemplo, nerfando o Thor com as bolhas de ar. Não, tô considerando ele no máximo com a defesa, que já que eu considerei o Lubu se defendendo também. Depois do Kim Chi-Huan, que vem nosso querido Tesla. Tesla também não tanca. Ele toma um... Ou ele morre com uma armadura completamente destruída. Lembrando sempre, galera, o Tesla, ele consumiu uma puta armadura foda, mas ele não tem um capacete. Ele fica com a cabeça pra fora. Eu, com 38 e muita inspiração, eu ganho do Tesla. Com toda sinceridade. Aí nós vamos finalmente ao depois do Tesla, que foi o Leonidas. E eu acredito que, cara, eu acho que o Leonidas é o segundo ou terceiro que melhor tanca. Não, ele é um dos melhores que tanca. Ele tem o escudo mais poderoso da humanidade. Lembrando de... Cara, se a alabarda do Lubu não quebrou quando ele defendeu o primeiro ataque, o escudo do Leonidas também não iria quebrar. O Leonidas, obviamente, sairia completamente fudido, mas, pô, ele tancaria até que bem. Só que, porra, ele morrer no segundo ou terceiro. Então, basicamente isso. Depois do Leonidas tem música aí. O cara não tá lutando. Ah, o Kite é morto. O Kite é evaporado pelo atleta do Thor. Faço o Kite é conhecido pela resistência dele. Agora, pra perguntar do Fox, análise lá do Twitter. Alguma outra obra, fora Shumatsu, que você queira trabalhar numa outra história, tipo Guerra do Valhalla? Cara, sinceramente, eu não vejo outra história que eu gostaria de adaptar, do meu jeito. Sei lá, talvez um Kimetsu no IAiba, um Jujutsu Kaisen, mas, tipo, esse tipo de obra, eu não vejo como eu poderia acrescentar algo a mais ou fazer de um jeito diferente. Porque eu acho elas bem fechadinhas. Tipo, não abre tanto espaço pra eu poder criar algo em cima. No máximo, Majotaisen. Porque Majotaisen é uma obra que eu realmente curti bastante fazer, mas acho que eu não teria disposição pra fazer outra obra de torneio tão grande assim, como eu fiz o Guerra do Valhalla. E eu também já tenho outra obra de torneio, que é o Fábulas Maléficas, que eu já tenho muita coisa planejada e eu ainda estou produzindo ela junto com o meu amigo Vrock. Agora indo pra minha pregúria da minha uma direcção, pra quem não sabe a direcção, que faz o Buda, o Jack, o Leônio aqui no canal. Por que você não faz outros conteúdos de dublagem recobrando aqui? Cara, o conteúdo de dublagem, por enquanto, o cargo-chefe, obviamente, é Shumats, porque Shumatsen é uma obra que eu já tenho tudo. Já tenho os seus músculos que eu vou colocar. é uma obra fácil de ser trabalhada, porque tem relativamente pouco personagem falando em capítulos no geral, porque sempre... O foco é dois personagens, existir esse tipo de coisa também. Como a obra varia muito de temática, de tipo de cultura, dá pra fazer algo... Sempre algo diferente. É difícil enjoar produzindo uma dublagem. Tipo, outros conteúdos, pra mim, é um pouco mais complicado de trazer vídeo, porque tem que formar o elenco, eu tenho que pensar bem, tipo, eu tenho vídeos em produção de outras obras, eu tenho o planejamento de trazer a continuação do mangá do Lampião, porque o, cara, o mangá do Lampião é sensacional, e também trazer conteúdo de Jujutsu. Eu vou entrar... Eu tenho uma pergunta sobre Jujutsu aqui, que também que eu vou entrar no assunto, e tem o vídeo... O vídeo que tá em produção é do Yuta, a luta do Yuta no jogo da Abate. Esse vídeo tá em produção, eu tô precisando terminar de achar a voz pra Rika pra entrar na fase de edição. E, tipo, o planejamento é um vídeo de dublagem do mangá mensal, de Shumatsu, e um de alguma obra diferente, provavelmente o Jujutsu, o mangá do Lampião, ou outra coisa que eu estiver lendo, algo que, tipo, eu não produzo conteúdo só por views, eu produzo algo que eu gosto de assistir, principalmente, por exemplo, eu não vou fazer conteúdo, sei lá, do One Piece, por exemplo, além de poder dar strike for do meu canal, Tenkaichi. Tenkaichi eu não vou fazer... Eu já pensei em fazer conteúdo do Tenkaichi, só que, tipo, eu não gostei tanto da obra a ponto de, sei lá, investir meu tempo dublando, mas não se preocupem, vai ter mais conteúdos diferenciados para o canal. Agora, pergunta do meu mano Sheikstein, meu nobre, tem algum personagem que você, como escritor, teve aquele sentimento de, nossa, que ideia legal, queria ter feito primeiro? Cara, tem muita personagem que eu olho, assim, o conceito da ideia e falo, nossa, eu podia ter tido essa ideia pra caralho, por exemplo, o Apollo, que, tipo, o Apollo, de Shumatsu, principalmente, eu acho, a personalidade dele é muito da hora, é algo muito único, aquele negócio de subversão do personagem. Quando o Apollo apareceu, eu vim com o meu preconceito achando que ele seria só um, ah, aí vai ser um Poseidon 3, eu tinha a mente bem fechada na época, na época, faz nem um ano, e eu criei o meu Apollo pensando no Apollo que eu achava que esse último Mass, e quando eu fui ver eu quebrei minha cara, meu Apollo, aí eu pensei, nossa, podia ter feito o meu Apollo nessa pegada, podia ter aproveitado mais o conceito abrangente do personagem, que é, tipo, ser bom em cada aspecto e juntar isso em um personagem só. E, além disso, eu queria fazer, tipo, o arquétipo de um imperador, igual o Qin Shi Huang, por exemplo, eu queria muito ter feito, ter tido a figura do imperador. Não, não, que tem um imperador, tem sim, tem o Montezuma, por exemplo, só que, o principal do personagem ser o imperador, ser uma figura de liderança, não, é só um algo a mais dele, não é a sina principal do personagem. Agora, as várias perguntas do Martinho, também lá do Twitter, olha esse safado, mas ela tem me tomado uma pergunta na mesma, na mesma, na mesma, na mesma resposta. Qual seria a sua top lutas do seu Ragnarok e do original? Do meu Ragnarok, as três que eu mais gosto, olhando aqui para os meus quadros que eu tenho no meu quarto, sou muito necessita aqui, minha favorita, eu acho que é o, ó, alerta de spoiler. As minhas favoritas é Montezuma versus Cats, porque eu acho que foi a melhor luta que eu escrevi do meu Ragnarok, por tudo que ela representa, por todas as coisas que ela conectou. Outra também que eu gosto muito é a Dada contra Artemis, que foi uma coreografia ao mesmo tempo que foi muito difícil, foi muito agradável de se escrever, aquilo de colocar uma superando a outra em um aspecto, aí ela vai dar uma volta por cima, e aquele jogo de cada uma sendo melhor em um arquétipo e a outra tendo que superar o desafio, também foi um negócio muito legal também de se trabalhar, que também tinha muita versatilidade nos poderes, e eu quero destacar também a Monalisa contra o Hefesto, porque, cara, foi a luta que eu falei que eu vou atacar a coisa mais absurda que der. Teve buraco negro, é raio de Zeus, é porrada, é batendo em mulher, é batendo em homem, é porradaria, soco na boca, explosão nuclear. Cara, foi muito divertido de escrever, foi legal de estudar cada arquétipo científico, cada teoria física para aplicar nos poderes do Monalisa, pensar nos automatas do Hefesto, cara, foi muito divertido também. Eu não tenho uma preferida, mas essas são as três que eu gostaria de destacar. Do Ragnarok, original, eu acho que a minha favorita é Hércules contra Jack, por causa que é a mais que saiu do padrão. Depois eu gostaria de destacar Raiden versus Shiva, porque ela foi... Não, em segundo lugar, eu vou deixar aqui porque ela foi muito importante tanto para mim quanto para o canal em si, porque ela não é a melhor coreografia, ela não tem os melhores personagens, ela não tem a melhor discussão de personagens, mas ela é uma das mais divertidas de se acompanhar, eu lembro até hoje do Soltando Fugate quando o King ganhou. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Shiva contra o Raiden por causa que eu amo Shiva. Fora o Power Scale e o Hype Excessivo, quais os outros maiores problemas da fandom na sua visão? Deixa eu pensar, os maiores problemas da fandom na minha visão é aquilo, uma coisa que engloba todos os problemas em um só, que é a pessoa querer se achar mais certa e superior à outra pessoa. Como assim? Não importa onde você comente a sua opinião sobre Shumatsu no Valkyrie, vamos pensar, ah, eu acho, sei lá, ah, eu acho o Okita muito legal, foda-se. Vai sempre chegar um cara que ele não vai entender que é a sua opinião e vai falar mil e um pontos de que o Okita é uma merda. todos eles na opinião dele. Você vai falar, tudo bem, não sei o que, tudo bem, pode ficar com a sua opinião, fica... E esse cara vai forçar a opinião dele sobre você te taxar de burro por não ter a mesma opinião e ainda por cima vai desvalorizar a obra acima disso. A Comunidade de Shumatsu, além de sempre ter alguém querendo ter mais razão que o outro por orgulho, também desvaloriza a obra pra caralho pelo simples fato de querer ser mais um entre os outros e falar, esse grupinho aqui eu deixo mais, vou chegar a deles pra não falar mal junto. Basicamente isso. já leu outros Ragnaroks? Cara, eu não leio tanto assim Ragnarok, porque eu simplesmente não tenho tempo pra ler algo tão longo e tipo, eu não fico acompanhando muito assim, eu deixo o povo acompanhando deles e eu foco mais no meu mesmo. E uma nota geral pro meu Ragnarok, cara, é muito narcisismo ficar me dando nota, mas eu tenho que ter meu próprio senso crítico. Eu diria que meu Ragnarok, pegando a parte só do torneio, daria um 8, um 8. Não é uma masterpiece, mas também não é entragável. É uma obra legal pra você acompanhar, é divertido, eu garanto. Quem quiser ler, link na descrição. Indo pra pergunta agora do Brian, também lá do Twitter. Agora pergunta séria, que Guerrilles você descartou e quais eram as ideias sobre eles? Isso aí você vai ver no vídeo de SBR que eu postei domingo passado pra não deixar o vídeo aqui tão longo. Tem o que você mudaria em Shumatsu? Assim, o que? O que eu mudaria em Shumatsu? Hum, cara, é uma pergunta difícil de se responder. Eu botaria mais interações entre os personagens. Isso que eu mudaria em Shumatsu. ter transições um pouquinho mais longas, com mais diálogo, pra gente poder se apegar mais aos personagens. Você planeja explorar seu Ragnarok em Shumatsu? Planejo, porque tipo, eu não vou, quando acaba, eu não vou simplesmente abandonar a obra. Tem os spin-offs, como o Conto do Valhalla, que eu coloco umas histórias aí. Você tem o spin-off do cangaço, eu posso criar coisas a mais pra tipo, não me despedir por completo de todo o meu universo que eu criei. Que ideias você descartou no seu Ragnarok? Isso você também vai ver no vídeo de Iceberg. Olha, eu sou ótimo de propaganda. O que você mudaria no seu Ragnarok? Cara, eu acho que eu não, sinceramente, eu não mudaria algo. Coisas tão grandiosas, no máximo, uma decisão estética ali, outra aqui, porque tipo, eu percebi que tipo, os erros e acertos que eu tive nessa caminhada foi o que formou o que é meu Ragnarok hoje em dia. Se eu, por exemplo, sei lá, mudasse, e o que eu queria mudar, eu também já mudei. As duas primeiras lutas que eu escrevi, que eu não escrevi a sério, eu já fiz um remake, tá tudo certo. Agora, a pergunta do Isildur também no Twitter, tem chip da sobra que tu odeia? Cara, não existe um chip que eu falo, nossa, que chip horrorzinho, eu doido. Mas tem uns que eu fico me questionando no sentido, tipo, tem gente que chipar a tenda com a Joana, eu nunca entendi o porquê, é só porque as duas lutou, eu acho que é só porque as duas lutou. Eu nunca vi uma química entre as duas não, sendo sincero. Pergunta do meu brother supimpa agora, Dubis, quais as inspirações incluindo as mais evidências que você teve na criação dos personagens e suas duas histórias principais? Tipo, eu não tenho uma obra que eu me baseio, principalmente, ah, mas só Bishumatsu, que não tem nem como eu negar que é baseado Bishumatsu, mas atualmente a obra que eu tô mais me inspirando pra fazer a criação de poderes, ideias de personagens, é Jujutsu, eu gosto muito das ideias de Jujutsu, que são poderes específicos, mas são poderes específicos legais, é o que tu entende, é um sistema de poder bem interessante e depende do personagem eu me inspiro em outros arquétipos, por exemplo, o Barba Negra eu estudei bastante sobre pirataria, entre pirataria, eu estudei como vender um CD pirata, mas na criação de personagem em si eu me inspiro mais em conceitos, em conceitos da mitologia, em conceitos históricos e do a minha temperada, tipo, por exemplo, os cangaceiros, os cangaceiros, eu estudei muito o cangaço pra escrever eles e eu fui dando meus toques pessoais, falando, não, não gosto de tal coisa, mas eu gosto de tal coisa, então eu vou adicionar isso aqui e pá. Mas basicamente a principal obra de inspiração é Shumatsu e Jujutsu. Dentro do Samukis, agora, como funciona o inferno a Helheim do Guerra no Valhalla? Essa pergunta também é respondida no vídeo desse berg, mas resumindo aqui bem brevemente, o Helheim é decomposto por sete ciclos, cada ciclo tendo um dos nomes dos sete pecados capitais e quando uma alma morre, ou ela vai para o limbo, onde sua alma é decomposta e desaparece, ou ela vai para o Helheim perseguindo o ciclo das almas. No ciclo das almas, essa alma ou ela vai reencarnar em outro ser após ela ser purificada, ou ela vai ter que ficar no Helheim pra realmente ser purificada na paz da porradaria, igual, por exemplo, foi o caso do Lampião, ou se sua alma for muito boa, você vai ir para o Helheim, e você vai ir para o Valhalla. Agora, para a pergunta do lasqueiro lasco, o que você acha da Aude e Record of the Flag na Glybela? Eu não li muito, eu li pouca coisa, eu li as primeiras lutas, mas, tipo, eu não sou muito fã, não gosto tanto, assim, de alguns conceitos, tem algumas decisões que, tipo, eu não gosto muito de ter acontecido, como alguma coisa de flashback, coisas de lore, por exemplo, só que, tipo, é legal, é uma obra boa, ela não se propõe a ser uma versão alternativa de Chumata, propõe a ser uma coisa nova, e eu, tipo, eu não sou um consumidor recorrente, mas eu ajudo no Lule Bela de vez em quando com algumas ideias ou coisas do tipo, algumas ideias de poder, algumas ideias de design, de lore, coisas do tipo. Chegando agora nas perguntas da Aba Comunidade aqui do YouTube, fique de Aba Comunidade se quiser aparecer em mais vídeos aqui, e aí, pessoal, tem interesses em trazer outros mangás que você gosta de fã do baixo como em shorts, jujutsu e o mangá do Lampião, basicamente, eu falei agora há pouco, o que te incentivou a querer fazer fan-dubs? Eu era muito fã de dois canais que faziam conteúdo de Rasbinho Hotel, que era o Pedrox e a de Scarlett, eu gostava muito que eram os dois, eu sempre queria fazer uma fan-dub, uma fan-dublagem, e também tinha que, eu tinha que, o meu sonho até agora é de ser um dublador, então, o que eu fiz, basicamente, o meu último agradável, e comecei a fazer umas fan-dub testes de Chumata, eu creio, fui conseguir, no Facebook, criar a minha própria equipezinha, e estamos aí até hoje. Se você pudesse escolher dois cantores críticos para fazer uma das lutas do Ragnarok, ou Fábulas, quais seriam? Hum, essa é uma pergunta boa. Cara, há muito tempo, uns rounds, não falei tanto tempo, no round que o, olha o spoiler, que o Seth lutou, meu desejo era o Marquinhos, o Anirap, fazer um rap do Rai e o Seth junto, mas se for uma luta, deixa eu pensar, eu pediria um rap do Gilgamesh, igual o spoiler, do Gilgamesh contra o Rai, o Gilgamesh sendo o Second Time, e o Rai sendo o Anirap, nossa, ia ser do caralho, e do Fábulas, deixa eu ver, o Fábulas, hum, eu chamaria a Dia e a Anir, para fazer um rap da Bruxa de Ferro, contra a Maria, e nossa, para mim, se eu tivesse essas duas músicas, eu estava feliz, eu estaria gordo e tranquilo, aliás, você que faz Rap Geek, eu aceito músicas, pergunta do, ah, Nathan Machado, nossa, por um segundo, achei que eu não ia conseguir ler, como é o processo criativo, para fazer o design, dos seus personagens, meu processo criativo, é basicamente, eu primeiro, eu estudo a figura histórica, eu tento entender, o que ela é, os seus conceitos, suas ideias, aí com isso, eu pego o meu toque criativo, minhas ideias para o personagem, depois eu vou atrás, tanto da imagem, mais próxima real, do personagem, depois eu faço, vou em busca de referências, de roupas da época, com isso, eu pego a aparência, e trago coisas do, da vida real, para ele, e coloco o meu toque criativo, uma roupa mais diferente, algo, uma cara que tem uma peça de roupa, que contribua na lore, e pronto, está finalizado, meus personagens, basicamente, são uma mistura da, cultura da pessoa, a pessoa em si, e a parte minha, mais criativa, minha parte mais lúdica, pergunta do, Vitor, Vitor Ramon, como os deuses do seu Ragnarok, se conheceram, como foi o encontro, entre as diferentes mitologias, até chegar onde chegou, nos tempos atuais, rolou algum panteão, invade outro, tem que tomar poder, ó, também pode contar spoiler, aqui nessa resposta, mas basicamente, há muito tempo, existiam os deuses primordiais, que eram, os que deram origem, as deuses atuais, como por exemplo, Titãs, Jotuns, e outras coisas do tipo, os Jotuns, os deuses primordiais, entraram em guerra, com os deuses atuais, que são os deuses de segunda, de primeira geração, e após surgir, os panteões atuais, o grego, o norte, o grego, o norte, o egípcio, e etc, esses panteões, que surgiram, começaram a se unir, em forma da aliança, e assim surgiu, o conselho do Valhalla, pergunta, agora, segunda pergunta, pergunta meio besta, mas acho interessante, perguntar, por um acaso, os Anunnaki, existem no universo, seu Ragnarok, não, não temos Anunnaki, infelizmente não, eu não quis trabalhar, com esse de Anunnaki, acho um conceito, muito difícil, é que Anunnaki, não tem, uma figura, de destaque, dos Anunnaki, para colocar, no Ragnarok, por exemplo, pergunta do Sérgio Filho, 8801, pretende trazer conteúdo, de sua nova Fábulas Maléficas, eu pretendo sim, trazer conteúdo, quando eu sentir, que o público aqui, do canal, não quiser ver coisas, mais também as novas, eu vou trazendo mais, por exemplo, do meu Ragnarok, eu já vou trazer mais conteúdo, porque eu vi que vocês gostaram, do vídeo do Sberg, e o Fábulas, eu vou fazer uns vídeos, testes primeiro, e quando eu ver, que o público, realmente gostou, se gostou assim, de ver, se tiver pedindo mais, eu trago ainda mais conteúdos, e vamos fazendo assim, a principal ideia, é, fazer um vídeo, introduzindo a obra, introduzindo o que é, o Fábulas Maléficas, perguntando, Aipos 5096, para quem você, estava torcendo, na quarta, quinta, sétima, oitava, e nona luta, em Schumacher, caralho, eu não lembro, porra nenhuma das rodadas, a quarta, é do Jack contra o Hercules, é, Jack contra o Hercules, estava torcendo para o Jack, na quinta rodada, a quinta rodada, foi a do, meu Deus, foi a do Buda, estava torcendo para o Buda, porque o Zé não tinha chance, aí na sétima, a sétima foi quem, na sexta foi do Hades, caralho, confundi, meu Deus, a quinta foi do Shiva, contra o Hayden, eu torci para o, não, na época, eu não sabia para quem torcer, eu não sabia para quem torcer, na sexta, é o do Buda, então pula para a sétima, que é do Hades, a do Hades, quanto que eu estava torcendo um pouquinho, meu imperador, irá se levantar de novo, na oitava, foi a do, do Tesla, quando eu torci a 5 pelo Tesla, desgraçado, do meu Zé Bocabouco, meu churrasco, e na nona, é do Leônidas contra o Apolo, eu torci para o Leônidas, porque, eu me recusei a torcer para o Apolo, porque eu sou Tim Simo, e pensei, não, eu como um fã do Simo, não posso torcer para o Apolo, ele que, talvez, seria o carrasco, de meu humano favorito, agora a pergunta do Udenkê 210, você pretende trazer uma live, lendo o Ragnarok, dos inscritos? Não, sinceramente não, não, live lendo, eu já fiz live, lendo o meu Ragnarok, foi do tipo, mas sei lá, de leitura, não tenho mais disposição, para fazer isso, além de que Ragnarok, sempre é uma coisa que, é aquilo de repetir, sei lá, se eu ficar uma semana, lendo um monte de Ragnarok, diferente, eu vou ficar cansado, uma hora ou outra, eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa, por muito tempo, então não, eu não pretendo, quais participantes estavam na beta da lista, você vai ver isso no vídeo de Iceberg, que foi postado no domingo, link na descrição e no card, qual personagem que você mais gosta de dublar? Cara, o que eu mais me divirto, é o Heindel, porque eu sempre me solto muito, para fazer ele, eu tenho umas liberdades poéticas dele, tipo o 999, e cara, a voz dele é muito legal a gente fazer, porque tipo, eu sofri muito, o primeiro disco do Bill Heindel, que eu fiz uma voz extremamente, não é cartúnica, é cartunizada, não é algo natural, e acabou com a minha garganta, aí eu descobri o tom perfeito, para fazer ele, e cara, é muito bom pegar os bifogues, deixa eu falar, fala, cara, é muito divertido, principalmente depois que coloca o efeito, na voz dele, aí pus de novo, você continua trazendo a análise, de Majotais, vou sim, eu tenho que terminar, de produzir uns vídeos aqui, que está na minha agenda, e depois eu vou trazer, a análise do próximo capítulo, do próximo, a luta do Majotais, que é da Arrimico, contra a Cleópatra, nossa senhora, a Cleópatra não gosta, do Sane dela, é Arrimico, minha deusa, pergunta agora, do Hades 92, 93, você acha que o Mangachumate, pode ter uma continuação? se sim, como você acha que pode ser essa continuação? Tipo, um outro Ragnarok, uma guerra? Outro Ragnarok não pode ter, porque além de nossa metade dos humanos morrer, ainda vai, cara, vai ser, é muito estranho, você ter tipo lá, mil anos depois, ter outro Ragnarok, com sei lá, a Brunilte chegando, olha, tem mais esses seis candangos aqui, que eu não chamei, e eles é tão forte quanto os outros, aí já fica aquilo, porque que não chamou antes, e tipo, não tem como você criar uma figura histórica, do futuro, né, meio paia, provavelmente, ou vai ser uma guerra final, vai ter um inimigo final, pode ser arte, pode ser satã, ou vai se dividir em um monte de spin-offs, eu ainda não sei qual que é o futuro da aula, mas não vai acabar, num torneio, provavelmente. Pergunta do Alex Victor, primeiramente parabéns pelo seu Ragnarok, obrigado meu anjo, Dubis, tem outra mitologia além da japonesa ou chinesa, que você pode, que pode ser, meu Deus do céu, eu não sei ler, Dubis, tem outra mitologia além da japonesa ou chinesa, que você pode ser, se você colocaria no seu Ragnarok, tipo indígena, celta, eslava, de eu pensar, uma mitologia que eu gostaria de trabalhar, era mais as mitologias dos povos africanos, e povos indígenas, eu acho uns conceitos, tipo, não encaixou tanto na minha história, que eu queria abordar mitologias mais abrangentes, mais conhecidas na cultura pop, se podemos dizer assim, mas tipo, por exemplo, colocar o Ayangá, seria algo interessante, cara, tipo, dá pra fazer outro Ragnarok, até com essas religiões, religiões, mitologias, que eu não abordei no meu principal, mas eu não vou fazer, obviamente, porque eu não tenho mais disposição, pra fazer outro Ragnarok do zero, porque tipo, teria que criar outro universo, não, muito trabalho, ai, de novo, caralho, e se eu te falasse que existe um mangá com um conceito simples de torê, mas com um dos extremamente incríveis, que ainda tá começando a sexta luta com personagens incríveis, estratégias incríveis, como artes incríveis, finais de luta inesperado, incrível, é chamado Tenkaichi, você, não, eu não vou ler Tenkaichi, com todo respeito, eu não quero ler, eu já tentei ler uma vez, eu não gostei da obra, arte é legal, é, tem uns pontos legais, tem um fã bacana, mas cara, fã do Ante Tenkaichi, gente, cheio tanto meu saco, ai cara, eu acho Tenkaichi muito, eu sei que é bom, mas cara, eu peguei um ranço da obra, porque tipo, ah, toda luta é imprevisível, se toda luta é imprevisível, então é imprevisível, com todo respeito, por exemplo, ah, o velho lá, nossa, o velho, eu não sabia que o velho ia ganhar, por exemplo, eu não sabia que o velho ia perder, ele foi e perdeu, aí na outra luta, o cara que ninguém achou que ia ganhar, venceu, cara, isso já aconteceu umas quatro vezes seguidas, pelo que eu consegui ver, então sim, tá previsível, sim, os resultados, a obra também tem muito, tá tendo muito problema, por causa da porra do One, que tá fazendo aquela merda de verso, e chamou o Desistência de Tenkaichi, então, os capítulos de Tenkaichi tem o que? Dois, metade do capítulo, a cada dois meses, a luta atual também, cara, a luta de dois golpes, teve dois, três golpes, em três capítulos de luta, ah, não sei o que, e ainda a fanbase, fica enchendo o saco, eu vou falar, não, vou me desabafar aqui também, fanbase de Tenkaichi, não tô falando todo mundo, pelo amor de Deus, tem gente, muita gente fina que lê Tenkaichi, eu tenho vários amigos que lê, não é preconceito que Tenkaichi, não, eu tenho amigos que lê, tipo, por exemplo, o principal, o prefeito pra mim, da fanbase de Tenkaichi, é querer usar Shumatsu, pra crescer, ah, como assim, tem a parte tóxica, do fandom de Tenkaichi, que sempre que acontece, alguma coisa em Tenkaichi, eu falo, ah, é melhor que Shumatsu, ah, é melhor que Shumatsu, acontece uma coisa em Shumatsu, não, em Tenkaichi é diferente, Shumatsu acerta um ponto, ah, mas em Tenkaichi é melhor, rebaixando Shumatsu, para levar a própria obra, e tipo, isso é uma coisa, muito ridícula, velho, porque os conceitos, não são nada parecidos, o tipo de torneio é diferente, o foco é diferente, o foco de Tenkaichi, para o foco de Shumatsu, e com todo respeito, a única obra, semelhante a Tenkaichi, é Majotais, devido ao modelo, de torneio que é, se for pra comparar, comparar Majotais, com Tenkaichi, sinceramente, eu acho Majotais, é bem mais divertido, porque fanbase de Majotais, também é bem acolhedora, Majotais, é só fanbase, até que, relativamente pequena, todo mundo é tranquilo, não fica usando outra obra, pra ser rebaixado, e eu não quero entrar no meio, dessa guerra de Tenkaichi, contra os Shumatsu, nem fudendo, com todo respeito, resumindo, eu sei que o bagulho é bom, mas eu não gosto, eu prefiro Shumatsu, eu acho que, eles enchem muito meu saco, falando que Shumatsu, rebaixando Shumatsu, pra levar Tenkaichi, então leia o Majotais, perfeito, Lula ou Bolsonaro, não, brincadeira, pergunta do, do Cleiton, meu Deus do céu, vou chamar de Cleiton, pretende dublar a gol, de vez segundo completo, pretendo sim, eu só preciso de Marten, eu preciso de tempo, pra eu poder editar tudo, porque é muito elenco, nossa, eu odeio, eu odeio capítulo, tem muita gente, tipo, que puta que pariu, é um personagem, o Cleiton vem a dois, que chega, fala duas frases, some, aí eu tenho que achar, puta que pariu, chato pra caramba, eu vou tentar, trazer completo, pergunta da Marcia, não vou ler o nome todo, Marcia, Lula ou Minho, onde eu leio, Guerra do Valhalla, vou deixar o link, fixado aí, nos comentários, meu nome, mas tá lá no, atipé de qualquer coisa, agora, meu Deus, Marcelo e Udi, muita pergunta, puta merda, mas vamos lá, qual o seu mano favorito, e Deus favorito, do Guerra do Valhalla, meu mano favorito, do Guerra do Valhalla, é a Joana, tanto que a Joana, é basicamente o mascote, do Guerra do Valhalla, meu Deus favorito, do Guerra do Valhalla, deixa eu me pensar, eu acho que meu Deus favorito, acho que eu não tenho, um Deus em específico, favorito, eu gosto, deixa eu me ver, deixa eu me pensar, é que tipo, eu tô pegando, a minha favorita divindade, nem, eu não é um Deus, mas eu não quero, vou deixar assim, meu ser divino favorito, tá fora do torneio, pra não dar muitos spoilers, o humano mais difícil de escrever, do meu Ragnarok, aquele que tu pensou, nossa, vou ter que ser super, deixar a ideia foda, porque a figura real dele, é meio mediana, eu acho que foi o Montezuma, o Montezuma, que tipo, eu tinha pouca base, pra ele, e eu fui muito, no meu, na minha criatividade, eu nem, acho que eu nem fiz, tanto baseado, na figura do Montezuma, eu queria algo mais único, e só peguei características da cultura, pra complementar o personagem, qual é o Deus mais carismático, na sua opinião, Buda, Shiva, Zero, Apolo, Hades ou Hércules, pra mim, o que eu acho, que mais me cativou, foi o Shiva, eu não tenho motivo, eu só gosto de Shiva, mas o mais carismático, no geral, eu acho que eu deixaria o Hades, nossa, mas o Apolo é muito da hora, mas o Hades, ele com pouco, ele tava disputando o Fandô, contra o Kim, e o Kim é perfeito, Todd ou Nescau, velho, cara, eu prefiro um Todd, é mais, nem questão, porque é melhor, questão, não é que eu prefiro mesmo, é mais nostálgico pra mim, 5, você acha que o autor, vai fazer o Kim Chan, lutar contra o Deus primordial, cara, se o Kim lutar contra o Deus primordial, ele morre, ele vai ser evaporado, ele vai lutar, gente, ele vai lutar no Torreira, então não se preocupe, quem você está mais hypado, para vir lutar na décima rodada, Simo, pelo amor de Deus, Simo, Lute Log, por favor, fale alguma coisa, eu tenho medo do Simo ser mudo, que eu estou esperando 3 anos, para dubar esse filho da puta, pergunta agora do Recife Edites, parabéns pessoal, obrigado meu nobre, qual é o flashback de Rana York, que foi mais fácil de fazer, e qual foi o mais difícil, ó, spoilers aí, o mais difícil, o mais fácil de fazer, eu acho que foi o do, cara, foi o do Barba Negra, que o conceito do Barba Negra, é um conceito simples, mas é um conceito muito legal, que aquilo de se divertir, eu queria trazer, uma aventura pirata, divertida, para o Barba Negra, contando um pouco da história dele, e o mais difícil, cara, os dois flashbacks mais difíceis, foi o da Dada, porque aborda temas bem pesados, cara, foi difícil para mim, escrever tais temas, e o da Cats, porque era muito conteúdo, juntando muitos pontos da história, e eu quis caprichar bem nele, fazer algo bem, fazer algo bem divertido, se ler, porque para mim, todo flashback, pelo menos do meu Ragnarok, é como se fosse um manchote, separado, basicamente, e a terceira é, Okita maior que o Records of Ragnarok, que verso, cara, o Okita, cara, o Okita vai ser foda para caralho, até o final da luta, o Okita vai ser top do verso, top do verso também, não é exagerar, eu acho que ele vai estar, pelo menos, entre os tops, cara, foda-se, ele vai superar o Sasaki, vou lançar aqui, o Okita vai superar o Sasaki, até o final da luta, pergunta do Jean, Lucas, quem é mais forte, Raiden ou Freydis? Ah, Freydis, a Freydis, além dela ter, mais força física, no geral, ela tem um controle maior do corpo dela, não é, o Raiden, tipo, o Raiden, ele é muito forte, ele tem muita potência nos ataques dele, mas o Raiden peca naquilo do corpo, não aguentar os próprios músculos, ele não ter tanta experiência com 100% dele, agora, pergunta do Pandora, vai fazer vídeo de Reikyosense, quando a luta terminar, Reikyosense, para quem não sabe, é tipo um Shumatsu de País, se eu não me engano, é o Shumatsu de País, deixa eu pesquisar aqui, ah sim, é o Shumatsu de País, deixa eu pesquisar aqui, cara, eu vou esperar a luta terminar, e vou fazer uma review, eu vou ler um pouquinho, e se eu gostar, e ver que dá, para fazer uma coisa com o elenco que tem, eu faço um videozinho de dublagem, ou dois, ou uns vídeos de análise, pergunta do GQR, quanto cada lutador de Fagnar, que aguenta no supino, pô velho, não dá para dar medidas exatas, porque os caras, é muito foda, né meu parceiro, mas tipo, a que mais aguenta no supino, reto, é a Freydis, a mais forte fisicamente, é a Freydis, podemos dizer assim, a segunda mais forte, incluindo o Mano de Deus, é a Akali, algum dos seus deuses egípcios, tem cabeça de animal, não, cabeça de animal, eu não queria, também eu não sou tão bom, desenhando, seres antropomórficos, assim, e eu também não gosto dessa estética, eu queria uma estética, mais humanizada, porque os deuses, são bem humanizados, mas tipo, cada um, eles tem características, dos animais, dos animais, na mitologia, o Seth, por exemplo, ele tem as presinhas, a orelha dele é mais pontudinha, o Rai, ele tem as asas, etc, essas coisinhas assim, simples, eu decidi manter, eu não deixei eles 100%, humanos, eu acho que agora, a última pergunta, pergunta do Rei Davi, ou do Buzu, você ainda desenha pelo Krita, não, eu não desenho pelo Krita, eu desenho pelo Clip Studio, peguei piratão, eu desenhei pelo Clip Studio, porque tem muito mais ferramentas, principalmente, finalização no estilo mangá, o Krita é bom, para um negócio de graça, o Krita é ótimo, mas chegou um ponto, que eu, os defeitos do Krita, me fizeram sair dele, e é isso, meus nobres, acabou as perguntas, eu acho que eu respondi, o máximo do que deu, talvez a sua pergunta tenha ficado de fora, mas num futuro breve, eu farei mais vídeos do tipo, foi divertido, gravar esse aqui, esse roteiro, conseguir trocar aquela ideia com vocês, novamente, muito obrigado, pelos 4 mil inscritos, muito obrigado, por estar apoiando o meu trabalho, lembrando que com 10 mil inscritos, eu vou fazer meu cosplay da G.I. aqui, vou mostrar o rosto, com 10 mil inscritos, e é isso, meus nobres, o link do Guerra do Valhalla, vai estar fixado aí, na descrição, também vou deixar o link do Fábulas Maléficas aí, para quem se interessou em ler, e até o próximo vídeo, muito obrigado a todos vocês, deem uma chance para as dublagens do canal também, que saiu dublagem nova, e antes que esse vídeo pegue 40 minutos, aqui me despeço, beijo meus rapazos, e antes que esse vídeo pegue 40 minutos,